Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Lagartixa de Bocage apenas existe no noroeste da Península Ibérica e pode ser observada nesta área protegida? A Lagartixa de Bocage é um entonismo do noroeste da Península Ibérica, o que significa que apenas existe nesta região do planeta. Esta Lagartixa geralmente mede 7 cm de comprimento. O dorso nos machos é geralmente verde-escuro e as zonas laterais são verde-intenso. Os seus predadores são as cobras, os sardões e algumas aves de rapina. Quando se senta atacada, liberta a calma, que se continua a mexer e te extrai as pedadores. E tu, já viste uma Lagartixa de Bocage?